Nada a dizer, antes de sentir Ter ou não ter, repetir Olhar assim, como quem não quer Ouvir um sim e querer demais Dividir pra valer Chegar bem fundo e ser natural Ser sensual, mais do que o normal Refletir você Nada a dizer, antes de provar Todo prazer recordar Chegar ao fim, ir um pouco mais Correr atrás, já que tanto faz Ser ou não, pra valer Chegar bem fundo e ser natural Ser sensual, mais do que o normal Refletir você Nada a dizer, antes de provar Todo prazer recordar Chegar ao fim, ir um pouco mais Correr atrás, já que tanto faz Ser ou não, pra valer Chegar bem fundo e ser natural Ser sensual, mais do que o normal Refletir você Ser sensual, mais do que o normal Ou não, pra valer Ou não, pra valer Chegar bem fundo e ser natural E aí E aí E aí Obrigado.